Em 1975, a Itogras começou a mudar a forma de produzir grama no Brasil. Um produto com o poder de resistir ao tempo e se manter atual e relevante. Hoje, 45 anos depois, a marca continua sendo referência no segmento de produção de grama no país. O que é motivo de muito orgulho para a Itogras. Respeitando a diversidade, o meio ambiente, a pluralidade de pensamento e o desenvolvimento sustentável. Chegou a hora da Itogras transparecer esta constante evolução e preocupação com as pessoas e com o nosso planeta. Uma nova marca com um novo slogan que representa o pioneirismo, a tecnologia e a qualidade que transformaram a Itogras em sinônimo de excelência em seu segmento. Deixando claro que grama tem nome. A nova marca Itogras veio para afirmar o propósito da empresa em contribuir por um mundo mais sustentável, mais verde. Fazendo a diferença na vida das pessoas. Uma nova marca para um novo mundo. A nova marca itogras foi a porção do que há uma nova marca. A nova marca é uma nova marca.